É uma questão política, Danilo. Acontece que eu não sou político, tio. Você vai. Ah, é... pra não fazer desfeita. Tio, eu não vou prestigiar essa caçadora de dote. Não vou. Senta aqui. Senta aqui pra descansar os pés. Senta aqui. Senta aqui. Descansa os pés. Ah, é você? Ah, não estava reconhecendo, pois vive praticamente despido todo tempo lá na fábrica de chocolates, mas... Vendo assim, vestido... Até que leva jeito de gente. E aí E aí E aí E aí E aí Nossa senhora, é muito... Mariana Francisco Todos estão cortejando pela golpista. Ainda bem que o Danilo não veio. Mas, minha filha, ela virou uma dama. Até a senhora vai ficar contra mim. Ainda bem que o Danilo não veio. Ainda bem que o Danilo não veio. Perdoe-me. Além do arco-íris Pode ser Que alguém veja em meus olhos O que eu não posso ver Ainda bem que o Danilo não veio.